E aí pessoal, vocês até lidam em sobrenatural? Nesse vídeo você vai ver três histórias reais de algo sobrenatural. Na primeira história você vê, esse homem parece ter sido visitado por algo que sabia que ele tinha muita carne na geladeira. E estava ali no mato apenas para saciar sua fome e sede de matar. Eu tenho um tio, o nome dele é Pedro. Hoje ele tá velho. Hoje ele morava no Pará, na região lá de Rio Maria. Ele morava, tinha umas terras lá, tinha outros times meus também que moravam lá. Aí disse que um dia ele pegou e matou um capado, um capado gordo, né? Diz que colocou nas latas tudo, pegou e matou um mateiro, e matou um mateiro. Aí disse que tinha carne de mar, né? Aí disse que ele achou um pé de um pau, né? Até daquele, é do marfim, né? Daquela fruta, né? Aí disse que ele pegou e disse que estava acabando, né? Aí disse que ele falou, vou ter que vir aqui antes de ter essa fruta acabar, que aqui tá bom demais. Diz que bom de matéria, de paca, né? De tatu, e... Aí disse que ele falou pra mulher dele, ó, mãe, eu achei um pau ali e vou nele hoje, porque ele tá acabando. Se eu deixo a mão uns dois, três dias, acaba o resto. Já espera lá, tá boa demais. E eu vou lá. Aí disse que foi, um morro à praia e foi, né? Chegou lá, disse que ele subiu em riba do pau, ficou. Diz que no que escureceu, disse que ele ouviu uma voz. Diz que ele... Ele tava na rede, né? Em cima, ele ouviu uma voz embaixo. Diz que a voz era de uma mulher, a voz que falava assim pra ele. Pedro, come primeiro o que você tem e depois você vem e mata mais. Aí disse que ele ouviu aquela voz, ele disse que claramente mesmo, assim, ó. Ele disse que desatou da rede e desceu, disse que arrupiou até o cabelo da nuca. E ele... E depois disso, ele disse que nunca mais, nunca mais. Porque ele falava, ele disse que ele nunca tinha sentido medo no mato. Nunca, nada, nada tinha colocado medo nele, nem... Nem onça, nem nada. E a minha mãe conta que depois disso, eu disse que nunca mais, nunca mais ele foi... Ele foi esperar. Na segunda história, você vê que esse homem foi claramente assombrado pelo capataz da fazenda. Uma figura repilante, maldosa, que batia e humilhava os escravos na fazenda. Que batia nos escravos só pode fazer o mal. Mas meu avô gostava muito de caçar, né? Caçar paca, viado, esses outros bichos. E tinha um lugar lá que meu avô falava que... Quando ele caçava lá de cachorro, os cachorros tocavam. Quando chegava lá na grota, tinha um trem que batia nos cachorros de chicote. Que os cachorros botavam pra casa até arrastando. E eu meio incrédulo, não acreditava nisso não. Falei, meu avô, não, isso aí eu não acredito não. Fiz um certo dia, deu na minha ideia de fazer uma ceva lá. Fiz uma ceva boa, lá tava muito batido de bicho. Não deu outra, a ceva muito boa. Resolvi um dia passear a mão na espingarda e fui pra lá vigiar. Ficassei um lugar bom, barrei a rede e subi. Escurecendo, eram seis horas mais ou menos. Vem um trem, um barulheiro já passou. Tava meio escuro, não deu pra me ver nada. Lumiei e não vi nada. Pra baixo no brejo. Quando chegou no rumo do brejo, mas deu um grito. Como se fosse uma pessoa que tinha apanhado. Parece que tinha tomado uma chicotada, alguma coisa. E eu fiquei cismático aqui. Falei, mas o que que tem gente aqui uma hora dessa? Aí eu lembrei o que que meu avô me falou. Mas fiquei quieto, parou tudo, tudo. Quando foi umas sete e meia, oito horas, começou de novo. Aquele vento frio, mais esquisito, passando. E o tempo, uma coisa que queria chover, o tempo virou. Foi uma coisa mais esquisita. Dava aquele vento frio, frio. Que o corpo chegava a rupiar. Aí enrolei um bocado na rede, fiquei quietinho. Falei, na hora que passar isso, já tá na hora dos bichos andarem. Vai aparecer alguma coisa. Veio o trem de novo, quebradeira de potezinho pra baixo. Saiu em cima da serpa, bati a lanterna, nada. Bati a lanterna pra um lado, nada. Trem rodando, rodando, nada. Apaguei o fogo da lanterna e fiquei cismático com aquilo. Um barulho daquela altura e eu não vi nada. Foi sentir aquele peso na ponta da rede. Parece que deu um puxão, alguma coisa. A rede chegou até a balançar. Aquilo ali, eu já rupiei o corpo. Até o cabelo da cabeça já levantou. Já cismei com aquilo, eu já percebi que era uma coisa diferente. Fiquei calado. Passou mais uns 5 minutos. Eu já tava num medo danada. Sentindo aquela sensação ruim. Vem o trem de novo. Passou pro lado do brejo. Numa quebradeira e numa gritalhada. Parecia que alguém tava apanhando. Apaguei a lanterna daquilo. E o corpo travou. E eu querendo ir embora, mas não conseguia. E olha que eu caço há muito tempo sozinho. E não ligava com isso não. Aí por muito custo, o trem parou. E eu pensando em ir embora. Mas o corpo tava meio paralisado de medo. Aí o trem veio de cima pra baixo. Aí parou. Passou um minuto de novo. Deu um grito debaixo da árvore onde que eu tava. Ah, rapaz. Diz que ali eu fiquei até amarelo. Bati o fogo da lanterna e nada. Armei a espingada. Pensei que é. Eu vou cortar ou eu tiro, né? Nada. Apaguei a lanterna. Muito custo. Eu consegui pensar. Eu vou embora. E nisso vem um vento de novo. Frio. Barulho de árvore tombando. Que é trem esquisito. Aí eu desci da árvore rápido. Cortei a rede. A corda que tava amarrada. Ela desci. Na hora que eu saí no pasto limpo. Não tinha uma folha mexendo. O céu estrelado. Limpinho. Aquilo ali o corpo todo arrupiado. Já sabia que não era coisa normal. Vou num trilho bem velho. Que antigamente passava carro de boa e essas coisas. Tô vendo um homem descendo de cima pra baixo. E aquilo ali, no que eu olhei aquele homem, o corpo rupiou que ele tem todo. Que eu já vi que não era uma coisa normal. Um homem de um chapéu bem largo, preto. Numa capa. Coisa que o povo de antigamente usava. Aquele homem veio se aproximando. E eu pensei. Não posso desviar. No meio de um mato desse, eu tenho que ir nesse tri. Foi chegando perto de mim. Quanto mais eu tentava ver o rosto. Não vi. Era um trem desfocado. Você só via aquele formato que era de um homem. Chegou frente pra mim assim. Aquele trem mais horrível e esquisito. Foi crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo. Deu um passo pro meu lado. E passou. O que ele passou. Meu corpo rupiou todo. Nesse momento eu perdi até a fala. Fiquei amarelo. Com a sensação mais ruim. Perdei o passo e cheguei em casa. Sem falar nada. E o povo preocupado. O que foi? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Da água, aquilo tudo. Depois de muito curso que eu consegui contar pro meu avô. O que aconteceu. Ele me falou. Eu te avisei. Eu avisava pra você não ir caçar lá. Você foi caçar. Aí segundo ele. Que as pessoas, uma antiga que morava no local. Lá, anos e anos atrás. Era um lugar onde que os escravos trabalhavam e tudo. Até realmente tinha uns muros de pedra velha. Uns negócios assim. E onde que era o local que... Aqueles... As pessoas que eram capatais das fazendas. Que batiam nos escravos. Tomava conta deles. E segundo ele lá, uma vez um escravo matou um homem muito ruim. Que olhava eles lá. Aí esse homem ficou o espírito dele assombrando esse lugar lá. Até hoje, ninguém vai lá nesse lugar. O único que teve coragem de ir lá. E uma coisa mais horrível que eu vi. Antes eu não acreditava. Mas hoje não zondo da história de ninguém. Porque isso é fato verdadeiro. E na terceira e última história você vê a história de um homem. Que foi acompanhado por uma assombração. Esse homem foi devorado por mãos. Acompanhe agora as três histórias imperdíveis. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Seja membro do canal para mais. Não se esqueça de deixar o seu comentário no final do vídeo. Até o próximo vídeo. Uma certa vez ali também, no ano de 2002, 2003. Alguns amigos meus que moram ali no Paraguai. Eu fui lá. Passaram uma temporada lá. Umas férias. E eles estavam fazendo picada para cerca. E eles me alertaram. Falaram, olha, tem bastante assombração. Lá para aquelas bandas de lá. E chamam de visagem. Aí tem bastante visagem, diz eles. E eu não tenho medo, sabe? Não tenho medo. Já passei muita coisa, mas não tenho medo. E só sei que não adianta insistir. Quando o bicho está ruim ali mesmo, não adianta insistir. E dessa certa vez, me falaram, olha, tem onça e tem muita visagem. Eu não acreditei. Peguei, fui lá e fiz a ceva lá. Eu fiz aquele barreiro e fiz um saco também amarrado numa corda. Para quando eu estivesse lá em cima, que eu fosse descer. Eu descia aquele saco primeiro, né? Porque geralmente a onça ficava lá. E quando alguma coisa batia no chão, ela pulava em cima. Então eu fiz aquele saco e fui. E quando eu estava indo, era uma volta de umas oito horas, eu encontrei um rapaz na estrada. Eu cumprimentei ele, passei por ele, falei, ô, ele, ô. Aí começamos a conversar e ele estava falando para mim que ele ia caçar. Mas ele ia caçar ali um pouco para frente. E daí fomos juntos, uma boa distância. Nós íamos juntos, mas eu achava aquele rapaz estranho. Aquele rapaz, ele olhava para o lado, em vez de olhar para mim, sabe? Ele nunca me olhava fixamente nos olhos. Tá bom? Fomos lá e tal. E aquela noite lá, eu tive o prazer de ver o que muitos não verem, sabe? Que é difícil mesmo. Não sei se alguém aí do canal aí tiver um relato, alguma coisa assim. Ou tiver uma história dessa forma aí, igual a minha. Eu acho difícil de acontecer, né? Então eu estava lá esperando o viado. E daí várias pacas vinha ali também. Tinha a anta que passava ali. E estava movimentada aquela noite. Bastante bicho. Um tatuzinho para o lado de baixo. A onça bateu ali, bateu em cima de uma paquinha daquela e pegou. Paquinha daquela e eu fiquei só observando, né? A lanterna, né? O movimentar das coisas. Ela pegou, matou e carregou para o meio do mato. E ficou de longe, de longe comendo aquele animal. E nesse meio tempo, nesse meio tempo que eu estava ali esperando. Já sabia que não ia dar mais nada mesmo. Pensei, eu voo aí e estava esperando. E nesse meio tempo ali que eu estava esperando. Eu escutei ela pular em alguém na beira da sanguinha que tinha, né? Tinha uma sangra, um córrego de água assim do lado. Eu escutei ela pular em alguém. E eu conheci a voz daquele rapaz que estava conversando comigo. Que tinha ido junto comigo. Ele fez aquela ruaça ali, sabe? O rapaz gritava, gritava e gritava e gritava e gritava. E eu peguei e desci, joguei aquele saco que estava no chão. E peguei e desci com a calibre 12 ali já, né? Pronta para estourar. E fui de encontro com aquele gritendo. Rapaz, quando eu chego lá na beira daquela sangra, cadê? Não tinha nada. Nada, nada. Tudo calmo e tranquilo. Não tinha nada, nada, nada. E eu peguei e comecei a pensar. Pensar o que era aquilo. O que era aquela situação. Aí conversando ali com populares ali da região, né? Eu fiquei sabendo que um rapaz ali, né? Um rapaz ali por nome de Tonico, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás ali. Ele tinha saído para caçar e a onça pegou ele na hora que ele foi tomar água. Na hora que ele foi tomar água, a onça pegou ele e matou ele. Aí acharam só os restos mortais dele ali. Os pedaços dos pés dele dentro da bota, né? Alguns pedaços de roupa. Uma parte dele do crânio. E a parte dos punhos dele. Acharam ali. E resumindo, eu estava conversando com uma assombração. Eu fui caçar com uma assombração, rapaz. Até hoje eu falo e isso daí me arrepia tudo, sabe? Me arrepia tudo. E aquela situação que eu vi ali, sabe? Aquela situação que eu vi ali. Foi vivenciada ali por vários amigos meus, sabe? Alguns deles já viram o cara ali, sabe? Algumas vezes eles encontram ele chorando na pedra. E é terrível, é terrível aquela situação ali. E aí pessoal, vamos para o mato! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti